Fala galera beleza seja muito bem-vindo aqui para mais este vídeo hoje eu vou mostrar para você como instalar o WhatsApp GB usando aí o iOS 15 eu tenho recebido muitas perguntas aí em torno de 300 400 perguntas por dia perguntando se dá para instalar o WhatsApp GB o Atuzi né é o mesmo desenvolvedor aí só muda o nome no Android o WhatsApp GB no iOS é um Atuzi mas o desenvolvedor é o mesmo e as funções são iguais vou ensinar você instalar o Atuzi né o WhatsApp GB no seu iPhone no iOS 15 ou superior na verdade vai ser uma sequência de vídeos já que eu gravei vários vídeos mostrando como instalar o WhatsApp GB no seu iPhone e também na descrição do vídeo aqui embaixo no primeiro comentário fixado eu vou deixar os links ensinando aí como você poderá instalar o WhatsApp GB no seu iPhone e caso você queira ir adquirir uma licença não certificado para não revogar aí o WhatsApp GB eu vou deixar o link para você entrar em contato comigo beleza então hoje será aí uma série de vídeos mostrando para você as funções do WhatsApp GB para você dominar aí para você tirar bastante onda aí com a galera show então estamos aqui com o WhatsApp instalado vou entrar aqui nas configurações vou tocar aqui em preferências do Atuzi lembrando que o developer é o mesmo o mesmo a mesma pessoa que faz o WhatsApp GB também faz o Atuzi tá bom então não se espante aí com o nome é e tem as mesmas funções beleza você vai ver você vai observar que tem as mesmas configurações então hoje nós vamos desmiuçar aqui a opção de privacidade então olha que bacana você entrando em privacidade você já vai se deparar aqui com congelar último visto você não será mostrado online e seu último visto não será atualizado quando você abrir o WhatsApp ou seja a pessoa não vai saber quando você esteve online pela última vez a segunda opção é desativar o recibos de leitura você marca nessa opção desativa os recibos de leitura mas ainda veja seus recibos de contatos você ainda pode ativar ou desativar recebidos de leitura de contatos específicos de lista ou selecionando os em seu perfil então eu deixo desmarcado essa opção o forçar envio de confirmação eu não forço o envio para ninguém para nenhum contato meu inclusive o envio de recibo de voz também eu deixo aqui o desmarcado porque eu não quero enviar essa confirmação para ninguém beleza chegando mais um pouco aqui para baixo nós temos o desativar o indicador de digitação que é quando fica mostrando lá em cima no WhatsApp normal que você está digitando para alguém a pessoa fica até ali meio que apreensivo esperando a sua digitação a sua mensagem e essa opção desativa a digitação e você tem a opção de sempre enviar gravando né a mensagem de gravando você pode tocar aqui e selecionar aí a chamada lista branca beleza e nessa lista você consegue colocar mostrar contatos para você enviar essa confirmação e temos aqui mais um pouco para baixo o controle na página de informações mostrar o recibos de leitura e os indicadores de digitação na sua página de informações de contato para ativar e desativar diretamente para esse contato que você consegue ter controladores na tela inicial para você poder mostrar aí os recibos indicadores de digitação na página de informações depois nós temos aqui o desativar recibos de entrega os seus contatos não verão que você recebeu suas mensagens ele mostrará apenas um cheque ou seja aquele tiquinho né aquele tique aqui que mostra dois vizinhos de lido não lido você ativando essa opção você vai simplesmente é desmarcar desabilitar essa opção e aí vai mostrar apenas um chequezinho lá a pessoa não vai saber se você leu ou não leu nada se essa mensagem foi ou não recebida por você o desabilitar acesso à internet também é bem legal essa função do WhatsApp GB porque o acesso à internet desabilitado dentro do do WhatsApp você não será capaz de enviar a receber mensagens o WhatsApp não poderá ser capaz de enviar e receber dados para o servidor e você também poderá desativar esse recurso a partir da central de controle então é bem legal esse desabilitar acesso à internet porque você pode vir aqui simplesmente entrar na central de controle e habilitar essa opção em desativar ali a internet e aí a pessoa quando você entra no WhatsApp tentar mandar alguma mensagem ele fica sem conexão ou seja dá para você por exemplo ler as mensagens e fazer outros tipos de configurações como mandar imagens mandar vídeos e assim quando você sair do WhatsApp você entrar de novo né quando você tiver com WhatsApp em segundo plano ele vai fazer o envio dessas mídias para você e desabilitar acesso à internet foi esse que eu como eu comentei agora o ocultar chamada silenciada serve para as pessoas que tentarem te ligar não saberão que você desativou microfone durante uma chamada então isso é bem interessante quando você desabilitar a pessoa não vai ser notificada ela não vai receber a informação que você desativou o microfone bloquear chamadas recebidas uso bastante essa função para que eu não receba chamadas aí é de outras pessoas ou de outros contatos ou até mesmo de grupos então a pessoa tenta me ligar automaticamente é desligado e aí você consegue configurar ali no exceto você consegue colocar por exemplo favoritos ou uma pessoa aí um contato específico para poder ligar para você e já aqui para baixo nós temos o auto troca do último visto ao configurar o último visto para ninguém quando o WhatsApp estiver em plano de fundo ou eu vou configurar de volta para meus contatos quando você abrir o WhatsApp esse aqui é muito legal também bem interessante porque ele faz uma auto configuração deixando o WhatsApp marcado como último visto e as pessoas não saberão não vai ter uma noção uma base de quando você esteve utilizando o WhatsApp é show de que bola essa função muito legal e se você não é inscrito no canal chega gravadora clica nesse botão vermelho carimba a sua inscrição Afinal tem vídeos novos aqui toda semana beleza finalizando aqui nós temos por último a privacidade de meus contatos só que é bem legal também e deve-se ser configurado com muita inteligência muito cuidado selecione os contatos que você deseja excluir da lista de contatos enviados para o servidor do WhatsApp os contatos que não foram enviados para o servidor não serão capazes de ver a sua mensagem de status visto por último apenas se você definir a privacidade do WhatsApp para meus contatos e aí ele coloca aqui uma nota sobre isso note você não poderá editar deletar os contatos na lista negra se você tiver com esse recurso habilitado beleza tá até aqui ó vou colocar aqui para você certo as miniaturas das fotos do perfil de seus contatos bloqueados não serão alterados até que você abra a imagem e carregue novamente você receberá mídia de status dos seus contatos na lista negra e se você tiver um stalk instalado você não receberá atualizações do stalk para os contatos que estiverem na lista negra ou seja tem um adendo nisso que é o WhatsApp GB aqui o Atuza ele também tem a opção do stalk tem uma IPA né uma IPA que dá para você instalar o WhatsApp GB mais o stalk junto beleza se você tiver interesse em adquirir um certificado ou obter maiores informações o link está no primeiro comentário fixado basta você clicar e você vai entrar em contato direto com o Tony Junior beleza vamos entrar aqui no WhatsApp privacidade do WhatsApp e hoje nós vamos falar aqui de proteção beleza em proteção nós temos algumas funções aqui legal primeira parte aqui a proteção do app definir uma senha para o aplicativo você pode escolher uma senha e assim quando você for entrar no WhatsApp ele vai pedir essa senha para você tem aqui proteção do chat você também consegue habilitar essa função definir você pode colocar aqui um passcode né uma senha e aí quando você for entrar você consegue proteger aí os chats e conversas com essa opção ocultar aqui o último nós temos nenhum bloqueado e todas ignorar proteção é bem interessante também dá para você ativar essa opção e você simplesmente ignorar enquanto você estiver conectado a uma rede Wi-Fi confiável ignorar proteção de chat também ele segue a mesma função para isso você vai ter que entrar aqui em SSIDs Wi-Fi seguros e aí você vai tocar aqui em mais e definir aqui a sua conexão para que o Atuzi WhatsApp GB entenda que você está participando de uma rede Wi-Fi confiável e é assim os grupos e conversas eles se tornam abertos novamente não precisando da proteção do chat ou uma definição de senha para que eles fiquem bloqueados beleza aproveitando que eu já estou falando aqui do WhatsApp GB se você não é inscrito no canal chega de avalador clica nesse botão vermelho carimba sua inscrição afinal tem vídeos novos aqui toda semana beleza como aqui tem poucas funções eu vou aproveitar já vou entrar aqui dentro de complemento do status bem legal também ele dá uma série de configurações aqui nos status para você fazer bastante coisa primeira coisa mostrar o botão de download dentro do status você consegue fazer download dos status de outras pessoas vou desativar para o auto marcar visualizado então você consegue visualizar o status a pessoa não sabe que você é observou você visualizou mover status de vistos para baixo é bem legal que ele divide em dois aqui os status tá vendo atualizações vistas vai aqui para baixo e aqui ficam os status pendentes ainda para você visualizar manter status excluído dos contatos os status excluídos por seus contatos não serão removidos da lista de status até que expirem em 24 horas os status excluídos mostraram uma mensagem no cabeçalho contendo a hora que foi excluída então isso aqui é bem legal porque se a pessoa é excluir o status vai você mostrar uma opção de excluído mas ainda assim vai ficar disponível para você visualizar beleza não tenho aqui um status agora deixa eu só ver se tem algum excluído aqui ó esse aqui por exemplo foi excluído tá dá para ver ali em cima o botãozinho de excluído mas ele fica ainda disponível para você visualizar até 24 horas ali ó mais um excluído que dá para você ver dá para você visualizar a opção de dividir vídeos longos é bem interessante porque ele o WhatsApp GB ele automaticamente ele vai cortar um vídeo que tiver mais de um minuto ele vai fazer os cortes automaticamente e você consegue postar um vídeo com mais de um minuto no seu status automaticamente o WhatsApp GB vai fazer esses cortes no vídeo então você pode ter um vídeo de 2 minutos 3 minutos 4 minutos ou mais que os cortes serão realizados aí é automaticamente você consegue fazer essa postagem né colocar no status essa opção o desativar avanço automático propriamente dito aqui é para você visualizar o status e ele não partir para a próxima para o próximo status você faz isso tocando na tela mostrar os grupos de contatos adiciona a opção de criar grupos de contatos facilmente selecioná-los desmarcá-los do seletor de contatos do WhatsApp isso é bem legal para você por exemplo que a criar um grupo e você visualizar os status dentro desse grupo das pessoas que você colocar dentro do grupo e esconder o badger de status é aquela bolinha que fica aparecendo aqui nos status quando alguém coloca algum status aparece uma bolinha de notificação e aí automaticamente você consegue desativar aqui ele oculta o badger na guia de status quando um novo status estiver disponível essa opção eu nem mexo deixo assim mesmo por padrão então nós temos aqui neste vídeo mostrei para você a opção de proteção e também a opção de complemento dos status beleza se você não é inscrito no canal cheira voadora clica nesse botão vermelho carimba sua inscrição afinal tem vídeos novos aqui direto no canal Tony Júnior e se você estiver a fim de adquirir o WhatsApp GB basta você clicar no primeiro comentário fixado deste vídeo que você vai entrar em contato diretamente comigo beleza não é ninguém não é direto com o Tony Júnior mesmo então vamos lá vamos entrar aqui nas preferências do Atuze já havia mencionado anteriormente que o Atuze e o WhatsApp GB é o mesmo desenvolvedor é o cara desenvolve para os para os dois aplicativos tanto para Android quanto para iOS então eu falei sobre proteção e complemento do status e hoje eu vou falar aqui sobre complementos para o chat beleza é uma função aí bem legal bem interessante começando aqui pela parte de cima mensagem de áudios continua quando você estiver produzindo uma mensagem de áudio poderá sair do bate-papo e continuar ouvindo a mensagem você também verá uma pequena barra no topo dos bate-papos e da lista de bate-papos no qual é possível controlar a mensagem de áudio então é bem legal bem interessante apesar que o WhatsApp teve umas atualizações e aí trouxe a opção de você ouvir o áudio dentro do WhatsApp mas essa aqui ainda tem funções a mais beleza o desativar o tempo de revogação é o tempo limite para que uma mensagem seja excluída do bate-papo seja de um grupo de uma conversa você ativando essa opção você consegue ver as mensagens você consegue desativar desabilitar a opção para que as mensagens sejam apagadas a opção manter mensagens revogadas também trabalha praticamente da mesma forma quando um contato ou um seu grupo excluir uma conversa você vai conseguir visualizá-la então é possível você visualizar conversa mídias figurinha vídeo foto tudo que for deletado que a pessoa deletar você consegue visualizar deixando a opção de manter mensagens revogadas o sobre o chat mostra o recado do seu contato e uma pequena barra na parte superior então quando coloca aquelas mensagens né por exemplo o verão é legal essas mensagens assim você consegue visualizar na parte de cima no topo porque fica uma barrinha mostrando essa opção a confirmação de ligação receba um alerta de confirmação quando tocar em botões de chamadas de de voz e de vídeo também pode escolher entre uma chamada do WhatsApp ou uma chamada de operadora normal então é bem interessante quando você vai ligar o próprio WhatsApp te dá uma opção de você chamar através do WhatsApp ou fazer uma ligação externa usando aí os dados né o sinal da sua operadora o toque para gravar é bem interessante também quando você toca no botão de mandar mensagem de áudio basta você dar um simples toque não precisa você tocar e arrastar para cima para que fique fixado ali o áudio para você fazer a gravação basta você dar um toque simples que automaticamente ele começa a gravar desativar a reprodução contínua pare o WhatsApp de reproduzir continuamente a próxima mensagem de áudio automaticamente isso também é interessante vai de cada um configurar deixar ativado ou não mas eu gosto de deixar ativado assim escuto um áudio e ele não toca o próximo áudio pode ser às vezes uma conversa entre pessoas ali e aí você desativa para que a próxima o próximo áudio não toque imagem dos membros do grupo mostra a imagem do perfil do membro do grupo junto às suas mensagens do site no grupo você também pode tocar para exibir na visualização da imagem e vai mostrar as fotos né dos membros no grupo o número de mensagens por usuário dentro de um grupo você consegue ver quem é o membro né o usuário mais ativo do grupo às vezes você tá pensando em promover algum membro lá para de mim do grupo e você vê quem faz mais interações e aí você consegue é filtrar colocar esse filtro no grupo e o desativar indicador de encaminhado não mostra indicador de encaminhado quando se encaminhou a mensagem para seus contatos e uma coisa interessante também é que ao invés de 5 a encaminhamento que o WhatsApp tempo padrão o WhatsApp GB ele deixa até 20 então você pode selecionar aí até 20 contatos para encaminhar mensagem mensagem enviada adiciona um botão novo botão de envio para barra de ferramentas de edição de bate-papo que é usado para encaminhar várias mensagens para mais de um contato por vez mas bem legal você deixando essas duas opções ativadas quando você for encaminhar ele te dá um novo botão no encaminhamento e você consegue mandar até para 20 pessoas e o limite de encaminhamento não trabalha com o outro né então é como eu falei você vai ter que deixar ativado isso e ali ele já fala aumenta o número limite de contatos ao encaminhar uma mensagem de 5 para 20 este é usado para permitir encaminhar uma mensagem para um número ilimitado de contatos mas o WhatsApp começou a verificar em seu servidor e eu desativei para proteger a sua conta então como é que funcionava antes o WhatsApp GB ou Atuza antes você poderia encaminhar de forma ilimitada você poderia selecionar vários contatos inúmeros contatos e encaminhar porém o developer percebeu que pessoas estavam tomando ban e aí ele limitou de 5 para 20 e você consegue mandar para 20 depois mais 20 depois mais 20 com segurança e aí você não é banido do WhatsApp enviar figurinhas mostra um alerta de confirmação antes de você enviar um stick indicador de transmissão adiciona um ícone ao lado das mensagens dos contatos que são enviadas para você por meio de transmissão para ajudar a diferenciar das mensagens que são enviadas diretamente para você então é mais no caso aí de um um alerta de segurança esse navegados dentro do app ele vai colocar o navegador dentro do WhatsApp não acho legal isso você consegue abrir as próprias os próprios links dentro do WhatsApp que eu já deixo desativado apagar mensagens de transmissão então adiciona um botão na parte superior da esquerda para que seja apagadas para que você consiga limpar o chat eu também deixo desativado e por último nós temos aqui o enviar tecla de retorno ele vai substituir ali a parte do enter né quando você dá o enter e o WhatsApp GB ele vai pular uma linha para você escrever na próxima linha se você ativar o enviar tecla de retorno automaticamente quando você der um enter no seu teclado ele vai enviar a mensagem beleza então essa aqui foram as funções do complementos para chat bem interessante bem legal como eu falei para você se você quiser mais informações de como instalar como obter um certificado do e-sign para colocar o seu WhatsApp GB o link vai ficar no primeiro comentário fixado falando do WhatsApp GB no iPhone tem gente que ainda pergunta tem gente que ainda vai lá no comentário porque pula o vídeo adora pular o vídeo e deixar um comentário lá falando como que é isso de WhatsApp GB galera o nome do programa o nome do aplicativo é o Atuzi beleza vou entrar aqui ó preferências do Atuzi mas o WhatsApp GB e o Atuzi é o mesmo desenvolvedor se eu entrar aqui no Safari e eu vou abrir aqui vou digitar foward Hadeb que é o nome desse cara desse desenvolvedor aqui foward Hadeb é o mesmo desenvolvedor do Atuzi e também do WhatsApp GB entendeu então galera WhatsApp GB para iPhone não sei o que galera é o mesmo desenvolvedor se você entrar lá na App Store ou se você entrar na Play Store agora você vai se deparar com o mesmo nome do desenvolvedor lá beleza o e-sign para poder instalar o WhatsApp GB se você tiver a fim de adquirir um certificado conosco o link tá no primeiro comentário fixado aqui deste vídeo beleza o quarto vídeo aí a saga de vídeos aí apresenta nas funções do WhatsApp GB vai continuar e hoje nós vamos entrar aqui em outros complementos porque o primeiro vídeo foi e falando de privacidade eu mostrei aqui as funções depois eu entrei e no segundo vídeo em proteção só tem esse pouquinho e complemento dos status no terceiro vídeo eu falei do complementos para chat todos os vídeos estarão linkados aqui na descrição do vídeo beleza descrição do vídeo você vai encontrar os vídeos e no primeiro comentário fixado você entra em contato comigo é direto comigo não tem secretária não tem robô não tem bot para você conversar não vai conversar com o Tony Junior mas você só vai me chamar se você quiser adquirir o certificado para instalar o Atuzi qualquer outro tipo de dúvida você deixa aqui no comentário do vídeo então depois eu fiz aí o complementos para o chat e hoje eu vou fazer outros complementos certo se você não é inscrito no canal se gravadora clica nesse botão vermelho carimba sua inscrição afinal tem vídeos novos toda semana certo então vamos lá em outros complementos aqui em outros complementos já vamos começar aqui na primeira parte chats fixados ilimitados então tem ali fixe mais de três chat se você tiver utilizando aí o seu WhatsApp você pode ver que você só consegue fixar três chat mas aqui eu posso fixar quantos chat eu quiser então eu tenho três ali posso fixar mais um mais um mais um posso fixar quantos chats eu quiser ali e não dá nenhum problema beleza isso aqui é um dos recursos aí do WhatsApp GB do Atuzi interface de bloqueio de arquivos chats bloqueados então tá aqui posso tocar aqui mais adicionar aqui qualquer um desses números aqui e colocar bloqueio neles pressione demoradamente o chat no modo de exibição arquivo para bloquear os bate-papos arquivados que significa que o bate-papo bloqueado não será movido de volta para a lista de bate-papo quando receber uma nova mensagem você pode poder gerenciar bate-papo bloqueados na no botão superior direito na visualização de bate-papo arquivados na verdade até o WhatsApp ele teve uma atualização certo que agora você consegue arquivar por padrão as conversas então você pode entrar aqui no WhatsApp você vai nas configurações e você pode manter no caso as conversas arquivadas entrar em conversas depois aqui ativar esse botão de conversas arquivadas as suas conversas permaneceram arquivadas quando você receber novas mensagens verdade o WhatsApp já fez uma cópia disso propriamente que já era uma função que vinha aí do WhatsApp GB do Atuzi beleza aqui nós temos logo abaixo aqui a lista de grupos é um botão isso é opcional lembrando que aqui neste vídeo mostra as configurações que eu uso mas aí você pode definir se você vai ativar ou não esses botões aí nas suas configurações página padrão grupos ou transmissões adiciona um botão na barra de navegação para abrir uma lista de todos os seus grupos abrir imagem com um toque eu vou entrar aqui posso colocar aqui numa uma imagem e ela abre com apenas um toque beleza opções de novo chat ao tocar no botão novo site será exibido um alerta com a opção de inserir o número de telefone para mensagem no WhatsApp sem criar um contato para ele cara essa função aqui é uma função que deveria ser padrão no WhatsApp desde quando ele foi criado porque não é possível que você para mandar uma mensagem para uma pessoa você tem que criar um contato colocar ele na sua agenda de contatos então se eu tiver aqui na tela inicial eu toco aqui no lado superior direito no lápis e aí ele vai me dar opção de selecionar um contato ou inserir um número e aí eu consigo colocar aqui o país 11 o ddd e colocar aqui um número de telefone para que eu possa abrir um chat sem a opção de criar um contato novo no meu WhatsApp na minha agenda de contato beleza deslize para deletar o chat você pode deslizar aqui da direita para esquerda ele vai aparecer um botão de deletar para você excluir aí a conversa deslize para informações de contato substitua o novo marcar como lido deslizando para a direita no chat por informação de contato mesma mesma coisa podemos aqui deslizar e aí você toca informações e entra direto na conversa aqui na nas informações de cada contato beleza botão apagar chats adiciona um botão de apagar na lista de chats quando o menu editar é selecionado para apagar o chat então eu posso tocar aqui em editar e aí ele vai mostrar aqui para eu selecionar eu posso tocar no botão apagar para poder deletar o chat ok grupos transmissão selecionar tudo adiciona um novo botão no selecionador de grupo para selecionar desmarcar todos os contatos isso também ignorará o limite de 256 contatos nota pode não ser possível adicionar mais de 256 membros em um grupo do servidor mas você pode tentar porque é uma limitação do próprio whatsapp e aqui para finalizar logo aqui embaixo o tamanho do recado aumenta o tamanho do recado de 139 para 256 caracteres e na hora que você vai digitar aqui o seu recadinho você vai colocar aqui o seu recado aí você pode digitar aqui é até 256 caracteres ao invés de apenas 139 e agora nós vamos falar aqui de uma nova função já havia falado de privacidade depois eu falei de proteção e complemento do status depois complementos para chats depois nós falamos aqui de outros complementos e agora vamos falar de mídia beleza então aqui em mídia nós já temos algumas opções aqui aqui ativada lembrando que você vai ativar de acordo com a sua configuração e se você quiser instalar o whatsapp GB no seu telefone no seu iPhone você vai precisar do e-sign e o certificado evidentemente para que ele não fique expirando para que não aconteça quando você vai abrir o aplicativo ele fique crachando né abre e fecha abre e fecha abre e fecha beleza então é só você entrar em contato comigo no primeiro link que tá no primeiro comentário fixado você vai falar diretamente com o Tony Junior beleza então vamos lá em mídia aqui em opções de compartilhamento nós temos o estilo padrão depois nós temos o estilo selecionador de imagens escuro e branco eu deixo como padrão mesmo certo e o botões de ativação nós temos os botões que vai mostrar no modo de compartilhamento seja ele tirar foto biblioteca de fotos e vídeos compartilhar documentos compartilhar localização compartilhar contato bloquear e desbloquear um contato e enviar pagamento vou até descer isso aqui também que eu não faço pagamento para ninguém então já vou desativar e aqui você tem a opção de correr aqui com as com as configurações para cima no modo ativado ou desativado beleza bem legal bem interessante depois aqui embaixo temos salvar fotos do perfil pressione e segure as fotos do perfil para salvá-las após o WhatsApp remover o botão de salvar não dá para você fazer do download das fotos do perfil caso você tenha interesse fotos ilimitadas você pode enviar o número de fotos ilimitadas da sua galeria direto para o WhatsApp sem nenhum tipo de limitação do WhatsApp normal tem essa opção para você fazer aqui no WhatsApp GB o botão de encaminhamento de mídia serve para você adicionar um botão dentro do modo de compartilhamento para você enviar aí a sua mídia para várias pessoas depois nós temos aqui o botão de deletar mídia adiciona um botão de exclusão na galeria de mídia para excluir todas as mídias de um contato de uma só vez e por último nós temos aqui o não salvar mídias capturadas ele vai desativar o salvamento das mídias enviadas feitas pela câmera incorporado do WhatsApp no aplicativo de fotos do seu dispositivo eu gosto de deixar essa opção ativada para ele não salvar as mídias capturadas e não ficar lotando a minha galeria você tá afim de adquirir aí um certificado para o e-sign para você poder instalar aí o WhatsApp GB no seu dispositivo basta você entrar em contato no link oficial que vai ficar no primeiro comentário fixado beleza links oficiais no primeiro comentário fixado você vai entrar em contato direto com o Tony Júnior então vamos lá já tinha falado para você que inicialmente de privacidade proteção complementos do status complementos para o chat outros complementos último vídeo foi de mídia e agora nós vamos falar de interface do usuário ou interface do usuário beleza vamos entrar aqui em interface nós já vamos aqui nos deparar com a primeira configuração botão padrão né o botão ali câmera padrão ou favoritos substitua o novo botão de câmera com antiga página de contatos ou favoritos dá para você realizar essa substituição apenas clicando ali em padrão ou favoritos o desativar emoji grande é bem interessante bem legal eu deixo ativado para ele não mandar aqueles emojis enorme nos grupos ou nas conversas aí nos contatos que você vai ver se estiver conversando mostrar segundos adiciona os segundos para último visto mensagens e outras sequências de data no WhatsApp ele vai mostrar ali o horário completo com hora minutos e segundos também o mostrar teclado se você deixar ativada essa função toda vez que você entrar em um contato com uma conversa você abrir uma conversa ou se você entrar num grupo automaticamente ele vai exibir o teclado então eu não gosto de ativar essa função porque nem sempre quando eu entro em contato com uma pessoa ou num grupo eu já vou começar digitando o desativar o modo paisagem é para você não deixar aí que o WhatsApp passar a rotação de tela eu também não não mexo aqui nessa parada lembrando que essas configurações aqui você vai deixar de acordo com o seu gosto não precisa você seguir aqui os meus ajustes mas eu deixo nesse formato o desativar títulos grandes desative os títulos grandes do iOS 11 ou superior nos controladores de exibição de barras de guias do WhatsApp não fica muito grande muito comprido não dá para ler silenciar sons e silenciar toques do teclado silenciar o som do WhatsApp das mensagens enviadas e recebidas ou silenciar cliques do teclado se você não gosta de ficar ouvindo quando você estiver digitando basta você ativar aqui essa função de silenciar toques no teclado que automaticamente você não vai ficar vai ficar aí multado né você não vai escutar nenhum tipo de de toque logo aqui abaixo nós temos ocultar câmera ocultar microfone ocultar adesivos como eu falei você pode configurar o seu gosto eu deixo aqui desativado essas opções não habilito para poder não sumir a câmera o seu microfone os adesivos aí senão não consigo mandar os stickers ocultar imagem do perfil ele oculta a imagem do perfil do contato dentro do chat é também uma opção para você fazer tirar a fotinha do perfil eu não deixo isso ativado aqui um pouco mais para baixo nós temos ocultar o botão da ligação de voz ocultar o botão da ligação de vídeo e ocultar um botão de chamada em grupo então ele oculta botões de chamadas dentro dos chat eu também deixo tudo normal tudo desativado não gosto de habilitar essa opção se você habilitar aqui automaticamente você vai ocultar esses botões dentro dos chat e aqui e por último nós temos o modo de tela cheia ele oculta a barra de status dentro do whatsapp deixando tudo aqui no full time tudo se eu der aqui um reabrir ele vai fechar e abrir de novo e aí ele vai deixar aqui é tudo na tela tudo um pouco maior com mais espaçamento na tela então gosto de deixar botar essa opção desativada visto né que eu já tenho aqui o iPhone 12 com Face ID e isso aqui não serviria para a minha usabilidade beleza então se você não é inscrito no canal chega ativadora clica nesse botão vermelho carimba sua inscrição afinal tem vídeos novos aqui toda semana vídeo de hoje foi falando da interface do usuário no WhatsApp GB se você tiver interesse de instalar o WhatsApp GB no seu iPhone e ter todas essas funções disponibilizadas basta você entrar em contato comigo primeiro comentário fixado aí vai estar os links oficiais do canal Tony Junior Tech beleza e se você quiser adquirir um certificado para fazer funcionar o WhatsApp GB no seu iPhone basta você entrar no link oficial que fica no primeiro comentário fixado beleza você vai precisar de um certificado porque ele se não se você não tiver certificado ele revoga em sete dias você adquirindo certificado ele não acontece isso e vai funcionar por muito muito tempo aí no seu aí Guedes no seu iPhone é bem simples de instalar não tem nenhum tipo de problema basta você ter um computador instalar o e-sign instalar o certificado e colocar o seu WhatsApp GB para funcionar então vamos lá a saga deste vídeo começou mostrando todas as funções de de privacidade e privacidade depois num outro vídeo eu falei sobre proteção depois complementos do status logo em seguida eu mostrei os complementos para o chat e seguindo aí a saga de vídeos eu mostrei outros complementos depois mídia por último interface do usuário e hoje nós vamos ver aqui para matar outras duas funções que são bem legais também que é notificações e tema dá para você também colocar tema no seu dispositivo então se nós entrarmos aqui em notificações vai ter aqui duas funções para você ativar lembrando que isso aí é o seu gosto você que define você que escolhe eu deixo aqui por exemplo padrão desativado mas você pode ativar caso você tenha interesse notificações privadas substitua todo o conteúdo das notificações do WhatsApp por uma mensagem específica para proteger a sua privacidade você pode usar a notificação original usando aí ele vai ter uma configuração o porcentagem mensagem title para obter a o título da notificação ou porcentagem mensagem para receber a mensagem de notificação então aí fica ao seu critério se você vai ativar ou desativar as notificações privadas beleza e logo abaixo nós temos aqui o ícone de notificação substituir o ícone do WhatsApp nas notificações com a sua imagem de perfil de contato fica ao seu critério também se você quiser ativar ou desativar essa função aqui é bem simples notificações eu deixo do jeito que tá não utilizo nenhuma dessas duas opções e depois nós temos aqui a opção de tema habilitar tema e nós temos aqui abaixo loja de temas o desenvolvedor que é o mesmo cara que faz aí para o WhatsApp GB também faz para o Atuzi ele deixa aqui e deixa aqui um tema de brinde inclusive tá o nome dele ali forward hadeb 19 de março de 2019 tem ali uma opção de tema para você ativar beleza e aí tem aqui a opção de você habilitar ou desabilitar a opção de tema se você tocar em mais ainda tem a opção de você importar temas dos arquivos beleza você consegue salvar aí outros temas no sua na sua pasta arquivos e também tem a opção de você criar um novo tema se você tocar em criar você pode dar um nome para esse tema e você mesmo criar o seu tema aí no seu dispositivo aquele deixa todas as configurações para você e aí você cria um tema para o seu WhatsApp GB e depois você aplica para você utilizar aí como tema beleza ele fica aqui marcado em teste aí depois dá para você configurar dá para você editar ou até mesmo deletar aqui o seu tema certo e se você não é inscrito no canal chega elevadora clica nesse botão vermelho carimba sua inscrição afinal tem vídeos novos aqui toda semana beleza então vou mostrar para você aqui algumas configurações informações lembrando aqui antecipadamente que eu falei já de privacidade proteção complementos do status complementos para o chat outros complementos mídia interface do usuário notificações e temas beleza então se você ainda não adquiriu o certificado para instalar o atuze no seu iPhone basta você entrar em contato comigo o link tá no primeiro comentário fixado é o link oficial beleza não entre em contato através de outro link ou alguém que mandar para você aí uma resposta no comentário pedindo para você entrar em contato que é furada é fake beleza então vamos falar aqui de gerenciador de stickers você pode adicionar adicionar stickers ao seu WhatsApp tocando aqui na opção aqui em ele tem uma mensagem aqui em inglês informando que dá para você colocar stickers aqui com tamanho 96 por 96 de dimensão e até 50k de tamanho né 50k bytes aí dá para você colocar e aqui dá para você criar um pacote de sticker importar zip dos seus arquivos importar de um outro dispositivo ou até mesmo importar de um zip de URL e ele vai reconhecer aí os stickers do seu WhatsApp GB beleza entrando agora em mensagens agendadas você consegue aqui habilitar mensagens agendadas a você consegue criar uma mensagem para auto responder aí suas seus contatos ou até mesmo os grupos certo e você consegue mostrar essas notificações de mensagem agendada e toque longo ao enviar ative o toque longo no botão enviar dos chats a fim de agendar diretamente uma mensagem no chat então se você tocar e segurar no botão enviar você vai conseguir agendar uma mensagem para ser disparada posteriormente já em respostas automática você ativando essa opção dá para você selecionar aqui você criar mensagens dá para você colocar o atraso nessas respostas então por exemplo uma pessoa mencionou você num grupo um contato mandou uma mensagem você pode colocar um atraso por exemplo de 30 minutos e quando bater 30 minutos essa mensagem será enviada para pessoa você vai responder aí alguma mensagem no seu grupo dá para você responder aqui para grupos né se você ativar essa opção dá para você ativar o intervalo de tempo ou seja se uma ou mais pessoas te marcarem para não virar um spam dá para você ativar o intervalo de tempo e assim você coloca filtra pelos dias da semana e até mesmo por horário quando essa ativar a mensagem essa resposta automática será enviada todo configurado é bem legal isso aqui inclusive tem isso no WhatsApp Business né mas não tem no WhatsApp normal somente se você tiver usando aí o WhatsApp GB ou Atuza que você vai conseguir configurar essas opções e aí por último nós temos aqui o opção ocultar chat dá para você habilitar e aqui ele dá uma prévia da mensagem né chat ocultos serão ocultados da lista de chat e vai para mostrar o chat vazio quando abri-lo em outro lugar você só pode ver as suas mensagens de chat ocultos nesta página nesta guia aqui então se você habilitar você vem aqui em chat ocultos você toca e mais você consegue aqui ativar habilitar a ocultar chat e aí você não vai mais visualizar esse chat a não ser que você entra aqui dentro dessa opção dá para você também ocultar as notificações desses chat ocultar as notificações em todo o sistema e também proteger as configurações dos chat ocultos é colocando aí definindo uma senha para ele bem interessante isso aqui beleza então esse aqui foi um esmiuçado de todas as configurações do WhatsApp GB do Atuza quem usa o WhatsApp GB no Android adquiriu um iPhone sabe do que eu tô falando é um aplicativo com super configurações é um aplicativo muito show de bola se você não é inscrito no canal chega de voadora clica nesse botão vermelho carimba sua inscrição afinal tem vídeos novos aqui direto e lembrando que se você quiser adquirir o certificado para você usar o seu WhatsApp GB por muito mais tempo por sem revogar sem aquela preocupação de ficar fechando crachando o seu aplicativo entre em contato comigo no link oficial está no primeiro comentário fixado bem de exato